Ali são os teclados dos tubos de cifo. Então, todos esses cifos aqui, eles reproduzem o som dos teclados. Esse é um teclado, outro teclado, estamos aqui no Campanaro, Capela de la Virgen de la Carta, em Sicília, na Itália. E aqui, a continuação dos pianos, são esses tubos que propagam o som. Então é isso pessoal, Messina, Sicília, aqui na Itália. E por aqui, até a próxima.